Dr. Taquita, cá entre nós, qual é o principal benefício que a técnica CRISPR traz para a agricultura? Então, Nelson, como eu coloquei já anteriormente aqui, o benefício de utilizar-se a técnica está justamente na possibilidade de você obter plantas que são alteradas de modo mais preciso. Isso vai determinar aquilo que eu falei, uma diminuição no tempo de você obter um material comercial. Essa é a grande vantagem, você ter essa especificidade sendo traduzida em ganho em termos de tempo.